Unibanco 30 Horas está com você 30 horas por dia. Onde quer que você esteja, Unibanco oferece Jornal Nacional. Láquila, Itália. Dor no enterro coletivo de centenas de vítimas do terremoto. E uma suspeita. Construtores teriam usado material inadequado na obra de prédios que desabaram. Vem do Japão o exemplo. Na tecla de muitos tremores, treinamento pesado e engenharia moderna para prevenir tragédias. Os comerciantes se surpreendem com o sucesso na venda de ovos de Páscoa em meio à crise econômica. Sexta-feira da paixão, os cristãos revivem o martírio e a morte de Jesus. Em Jerusalém, a procissão na Via Sacra reúne milhares de peregrinos na tradição de 17 séculos. Na série especial sobre a Amazônia, os cuidados com os animais e a preservação da floresta na conclusão de uma rodovia. E pesquisadores descobrem uma fórmula simples para aliviar as dores de bebês prematuras. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A sexta-feira da paixão foi de dor e de despedida na Itália. Foram enterrados os corpos das vítimas na região devastada pelo terremoto no início da semana. O Ministério Público abriu um inquérito para saber se a negligência dos construtores contribuiu para a tragédia, como informam os correspondentes, Ilse Scamparini e Maurizio Della Constanza. Na praça improvisada do batalhão militar, na cidade aniquilada pelo pior terremoto dos últimos 30 anos, 205 caixões de madeira estão alinhados no chão que ainda treme. Alguns são pequenos e brancos. O de Antônio, a vítima mais nova do terremoto, não tem meio metro. Morreu aos três meses e o seu corpo está sobre o da mãe. Muitas flores, fotos e objetos que antes foram razão de alegria. Na praça silenciosa choram os que perderam parentes, a casa, a cidade e os que vieram socorrê-los. Aos funerais de Estado comparecem as maiores autoridades da Itália, o presidente da República, Giorgio Napolitano, e o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi. Os aplausos são contidos, mas a comoção é intensa, devastadora. A missa de corpo presente, concelebrada pelo secretário de Estado do Vaticano, Tartizo Bertone, pelo arcebispo de Láquila, Giuseppe Molinari e por todos os bispos da região, passa a mensagem da ressurreição e da continuidade da vida. As palavras de Bento XVI são lidas por seu secretário particular. O Papa declara-se espiritualmente presente para dividir com as famílias a angústia e promete vir pessoalmente à cidade destruída. Depois da missa católica e de um breve ritual islâmico pelas seis vítimas de origem muçulmana, os mortos foram enterrados aqui no cemitério de Láquila. A Itália agora quer discutir a segurança das construções, a honestidade dos construtores e descobrir por que em muitas casas que desabaram foi encontrada areia de mar no cimento. A procuradoria de Láquila abriu um inquérito para apurar o uso da areia que pode ter tornado as construções mais frágeis. Esta mulher se queixa. Vivia num prédio à prova de terremotos. Não sobrou nada. Láquila transformou-se num deserto. Ruas desoladas, lojas abandonadas, vazio. Só uns poucos moradores são autorizados a entrar. Acompanhados por bombeiros, buscam roupas, remédios, objetos pessoais. Fecham a porta sem saber se poderão voltar. Normalmente não há celebração da Eucaristia na sexta-feira da Paixão, mas o Papa Bento XVI concedeu uma permissão especial para a missa de corpo presente no funeral em Láquila. O desastre que atingiu a Itália nesta semana já provocou tragédias avassaladoras no Japão, um país onde é frequente ocorrer mais de um tremor por dia, o que obriga a população a recorrer a treinamentos e aparatos tecnológicos para evitar mortes. É o que mostra o correspondente Roberto Kowalik. Parece que houve mesmo um terremoto em Tóquio. Carros e ônibus acidentados, bombeiros nas ruas, retirando pessoas do alto dos prédios. Mas isso é só treinamento, feito pelo Japão inteiro uma vez por ano. Estrangeiros pouco acostumados com tremores podem viver essa experiência num caminhão simulador de terremotos. Aprendem que a mesa é um bom abrigo quando a terra treme. No Japão ocorrem cerca de mil terremotos por ano. O que ocorreu na cidade de Kobe há 14 anos matou mais de 6 mil pessoas. Depois desse terremoto, prédios como este em Tóquio foram construídos para resistir a qualquer abalo e se transformar em abrigos. Esta máquina aqui é um dos equipamentos essenciais para salvar vidas. Ela é capaz de prever a chegada de um terremoto ao prédio com até um minuto de antecedência. Parece pouco, mas é o tempo suficiente para tomar várias providências, algumas automáticas. Quando o terremoto é muito forte, o próprio equipamento paralisa os elevadores e emite um sinal sonoro para que os funcionários do prédio se preparem. O equipamento é ligado ao centro de meteorologia que espalhou sensores por todo o território japonês. O prédio mantém quatro depósitos com mantimentos para quase 30 mil pessoas. Elas podem viver isoladas do resto do mundo por três dias. Tempo estimado para chegar socorro, explica o chefe da equipe de prevenção a desastres. Sutirashi Toro, um dos responsáveis pela construção, mostra que o prédio tem um sistema de molas e amortecedores parecidos com os de automóveis, que aliviam os tremores. Até este jardim tem uma função antiterremoto. Funciona como um compeso. Se a torre vai para um lado, o jardim vai para o outro, aumentando o equilíbrio. Os japoneses aprenderam a não confiar no chão onde pisam, mas com tecnologia querem resistir toda vez que ele começa a tremer. Cinco pessoas morreram e 30 ficaram feridas durante a passagem de dois tornados nos Estados Unidos. Um deles atingiu o estado do Arkansas ontem à noite. 600 casas foram atingidas. O outro passou hoje à tarde pelo Tennessee. No Texas e em Oklahoma, equipes trabalham para conter um incêndio que já matou três pessoas. Os bombeiros suspeitam que a origem tenha sido criminosa. A madrugada do sábado será gelada no sul do Brasil. É que uma área de alta pressão atmosférica está passando pela região. Ela dificulta a formação das nuvens, que durante a noite funcionam como uma espécie de cobertor, segurando o calor aqui embaixo. Em noites de céu aberto, a temperatura cai rapidamente. O dia amanhã começa com os termômetros na casa dos 2 graus, nas Serras Gaúcha e Catarinense. Pode até gear em algumas cidades pela primeira vez nesse outono. No centro-sul do país, o céu fica parcialmente nublado e as temperaturas amenas. Já nessa grande área, há risco de temporais. Máxima de 37 graus em Cuiabá e de 23 em Curitiba. No domingo de Páscoa, o sol aparece a maior parte do tempo no centro-sul e em parte do nordeste. A chuva fica concentrada entre a Amazônia, o centro-oeste e o litoral norte do país. O verão terminou há 20 dias, mas o espanhol continua sendo um idioma muito ouvido nas praias catarinenses. Só que dessa vez a invasão não é argentina, como mostra o repórter Ricardo Fondorf. Eles têm motivos de sobra para comemorar. Afinal, estão aproveitando um fedão de dar inveja aos brasileiros. É isso mesmo. Uma semana inteirinha de folga, longe do trabalho. Uma espécie de mini-férias que os uruguaios chamam de semana do turismo. E como o nome já diz, eles fazem as malas e tratam de viajar. Não ficou ninguém em Montevideo, brinco turista. 20 mil uruguaios estão no litoral catarinense. Invadiram as praias e desbancaram da areia os vizinhos argentinos, que sempre foram maioria. Nós argentinos estamos aqui o ano inteiro. Cedemos esta semana para os uruguaios. E que semana? Em pleno outono, dias com cara de verão. Tudo que os uruguaios queriam encontrar. No uruguai, a água já está fria. Não temos um mar como este, explica o comerciante. Eles fogem do frio, mas carregam as tradições. Na praia, bebem mate, o chimarrão deles. E não abrem mão do terro, um tipo de jogo de bocha, só que com discos. E só deixam a praia depois que o sol se põe. Até porque, com um feriadão de sete dias num lugar assim, o tempo passa voando. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo, descobriram uma maneira de aliviar a dor em muitos bebês prematuros. E a fórmula é bem simples. Veja na reportagem de Dirceu Martins. A cada exame de sangue que a pequena Ingrid precisa fazer, Dona Daniela sofre junto. O coração dói muito. É muito triste. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto estão conseguindo minimizar a dor causada pelos procedimentos médicos em bebês prematuros com uma receita simples que as vovós já usavam. Água com açúcar. Os bebês recebem a solução de sacarose, preparada na farmácia do Hospital das Clínicas, dois minutos antes de, por exemplo, tomar soro. O açúcar favorece a liberação de endorfinas, substâncias analgésicas produzidas pelo próprio corpo, que geram a sensação de bem-estar. Dois minutos após administrar a sacarose, quando nós vamos fazer algum procedimento invasivo, a frequência cardíaca varia menos e não temos quase queda nos níveis de saturação. Os médicos calculam que durante a internação, um bebê prematuro passa em média por 400 intervenções dolorosas. Os cientistas brasileiros comprovaram agora que o efeito benéfico do açúcar não se perde depois da primeira dose e por isso pode ser usado repetidas vezes para aliviar a dor antes de cada um dos procedimentos. Durante seis meses, 33 bebês foram acompanhados por câmeras. As imagens foram analisadas por uma equipe de psicólogos. Sem o uso da solução de açúcar, choro e contração nos músculos da face. Com a sacarose, tranquilidade. A psicóloga responsável pelo estudo diz que o estresse do hospital pode causar futuros distúrbios de comportamento, como dificuldade de concentração e de aprendizagem. Não podemos eliminar procedimentos invasivos e dolorosos porque são necessários àquele bebê. Mas se eu posso, de certa maneira, modificar, prevenindo alguns efeitos negativos, eu estou protegendo o desenvolvimento. Os médicos alertam que o açúcar usado na solução é mais puro do que o de casa. Além disso, só os especialistas podem receitar a dosagem correta para os bebês. A pesquisa foi publicada pela revista da Associação Internacional de Estudos sobre a Dor e aprovada por quem mais entende de bebê. E o sentimento de mãe, a senhora percebe isso também? Ah, percebe, né? Porque mãe é mãe, né? Daqui a pouco, um guia turístico destinado aos portadores de deficiência. A surpresa dos comerciantes com a corrida pelos ovos de Páscoa. E a perseguição a uma mulher nas estradas dos Estados Unidos. Prepare-se para a bomba do dia, Casas Bahia. Micropositivo com monitor LCD e PC TV por R$ 1.399 à vista. É imperdível! O preço que era de R$ 1.499 caiu para R$ 1.399 à vista. Ninguém vende mais barato. E tem mais! Você ainda leva uma impressora grátis. E agora dá uma olhada neste microsistema LG com MP3 por apenas R$ 56,90 mensais. Ouviu isso? Só R$ 56,90 por mês. E o melhor primeiro pagamento é só lá na frente. É tudo sem entrada. Sábado é bomba nas Casas Bahia. Caras e bocas. A bela Daphne é neta e herdeira do empresário Jax. Um homem muito rico e poderoso. Você se esquece que eu tenho minas de diamante? Mas ela precisa tomar cuidado com os planos da perigosa Judite. É bom que sejam amigas. Nunca seremos amigas. Dona de uma galeria de arte, Daphne é sócia de Simone. Que se encantou pelas pinturas de Denis. Sem saber que seus quadros foram feitos por essa simpática figura. Só acho que você devia aproveitar essa chance, né? De expor numa grande galeria. Minha chance não, a do macaco. Mas se esse pintor não levar a mentira adiante. Vai acabar como Gabriel, o seu primo, que vive na maior dureza. Eu ganho hoje pra pagar as dívidas de amanhã. O cara trabalha muito pra sustentar a família. E tem um carinho todo especial pela irmã Anitta. Eu sou um peso, né, Gabriel? Você não é um peso. Vocês três são minha família. Ele é o namorado de Laís. Uma gata que só pensa em casamento. O importante é casar. Depois o Gabriel vai pular miudinho comigo. Mas Gabriel nunca conseguiu esquecer um lindo amor do passado. Você ainda é um homem que tem sonhos. O sonho de viver um grande amor. Uma paixão que marcou sua vida para sempre. Aquela ricona no tempo de pintura. Alô, Iruda. Não sai da sua cabeça não, negão. Só que ele nem imagina que desse romance nasceu Bianca. Uma jovem que não vai descansar até conseguir unir os seus pais novamente. Meu pai foi o único homem que minha mãe amou na vida. Eu vou achar o meu pai. E caso os dois. Nesta segunda, estreia a nova novela das sete de Valsir Carrasco. Caras e bocas. Viajar pelo Brasil é uma tarefa difícil para os portadores de deficiência. Mas existem lugares onde os acessos são facilitados. Um guia reuniu roteiros em dez capitais, onde a diversão é garantida para todos. Chegar a uma cidade nova, para quem depende de uma cadeira de rodas, é sempre um desafio. Cada vez que eu desembarco no aeroporto, eu não sei o que eu vou encontrar e aí começa a aventura. O aeroporto Santos Dumont, no Rio, passa no teste. Em seguida, Andréia embarca num táxi adaptado. Na cidade, são apenas 20 carros como este. O dono dessa ideia percebeu que o deficiente é um público consumidor. Então, que tem demanda para isso. E muita. Quase 30 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo o último censo do IBGE. Para eles, viajar pelo Brasil ainda é uma aventura arriscada. Apesar das dificuldades, Andréia e o marido nunca desistiram de fazer as malas e pegar a estrada. Das viagens, surgiu a ideia de um guia turístico para pessoas com deficiência. O guia, ele vem também com esse papel de transformação social, né? Ele vem também para informar as pessoas com deficiência, mas também quem não tem deficiência, sobre as necessidades específicas dessas pessoas. Informação é fundamental para qualquer turista. Para uma pessoa com deficiência, então, é como se fosse o passaporte. Antes de sair de casa, é preciso saber quais serão os obstáculos no caminho e também conhecer as facilidades. Lugares em que não existem barreiras, onde o acesso é para todos. Esta paisagem, por exemplo, já está ao alcance de muito mais gente. Pão de açúcar, quase 400 metros de altura. Como Andréia chegou até aqui? De levador, depois a bordo desta plataforma móvel. Olha o que eu estaria perdendo, né? O Guia Brasil para Todos inclui 10 cidades brasileiras. Em São Paulo, a arte também pode ser apreciada por deficientes visuais. Com o catálogo da exposição em braile e um áudio guia, Guilherme segue a trilha no chão. O passeio pela Pinacoteca do Estado acabou sendo uma boa surpresa. É muito bom que a gente se sente incluído, a gente se sente respeitado. Muitas pessoas acabam ficando em casa por não ter informação de que existem locais acessíveis. Mas para subir aos pés do Cristo Redentor, só de escada rolante, com a ajuda do funcionário, ficou mais fácil. Num país com tantas barreiras, chegar até aqui é a conquista de um direito básico. O direito ao lazer. A sensação de que você está voando, né? Não importa se você anda, se você não anda, você está vivendo como todo mundo. Oito mil cópias do Guia serão distribuídas para instituições e pessoas com portadoras de deficiência. Você também pode acessar os roteiros na página do Jornal Nacional na internet. Nos Estados Unidos, uma briga doméstica se transformou numa perseguição policial nas estradas da Califórnia. Os policiais que atenderam ao chamado foram surpreendidos quando a mulher de 47 anos fugiu em alta velocidade. Durante uma hora, ela driblou os carros que a perseguiam. Andou na contramão. E saiu do carro para provocar os policiais. Cercada, a motorista foi presa e vai responder a várias acusações, entre elas, direção perigosa. Milhares de pessoas foram às ruas pelo segundo dia para exigir a renúncia do presidente da Geórgia. 20 mil pessoas protestaram em frente ao parlamento na capital, Tbilisi. A oposição culpa o presidente pela guerra com a Rússia no passado e por mergulhar o país numa crise. Mas Mikhail Saqchvil diz que só vai deixar o cargo ao fim do mandato, em 2013. Há nove anos, o peixe mais saboreado nesta época do ano está ameaçado de extinção. Apesar disso, os portugueses não abrem mão dele e nem pensam em substituí-lo, como mostra o correspondente em Lisboa, Pedro Bassan. Nome, bacalhau. Sobrenome? Cozido, grelhado, na brasa, a brasa, a começar, com natas, a narcisa, a moda do porto, diria, muitas. Uma receita para cada dia do ano. E hoje, todas as receitas num dia só. Antes era praticamente só os portugueses que comiam bacalhau, hoje em dia já praticamente todo mundo da Europa vem à procura do bacalhau. Desde o ano 2000, o prato principal da Sexta-feira Santa está na lista dos animais ameaçados. O Brasil já come bem menos bacalhau do que os brasileiros imaginam. 80% do mercado são ocupados por um outro peixe parecido, o site, que não é tão branquinho. Já os portugueses não abrem mão do sabor original. No século XIV, antes de descobrir o Brasil, eles descobriram o bacalhau. O vento levou os navegadores de Portugal para bem longe. E só nas águas frias em direção ao Polo Norte, eles encontraram o prato típico do país. Porque aqui, nos mares portugueses, nunca nadou nenhum bacalhau. Sempre importado de outras águas, é nas indústrias que ele ganha o gostinho local. Ainda hoje, é o principal item de exportação para o Brasil. Produto de tecnologia e paciência. Posso lhe dizer que eu tenho bacalhau com um ano a curar em sal. Saboroso e desconhecido, o bacalhau raramente é visto assim, com cabeça. Ela é retirada ainda nos barcos para economizar espaço. E afinal, não foi pela beleza que ele se tornou um dos peixes mais famosos do mundo. Aqui no Brasil, a venda de bacalhau e outros peixes está em alta. E a de chocolate também. A Páscoa está fazendo com que os comerciantes desses produtos não sintam os efeitos da crise econômica mundial. A reportagem é de José Roberto Burnier. A sexta-feira é santa, mas para eles é como se fosse o Natal. Para vender peixe, é o melhor dia do ano. No mercado municipal, fila para todo lado. Está olhando o peixe um atrás do outro, está difícil de achar? Está não, está muito fácil, está lindo. Quem ficou só assistindo foi o Sr. Roberto, por motivos óbvios. Você vende peixe? Não, só o cabrinho e o leitão mesmo. Por isso que está vazio aqui? O peixe está vazio. Dia do peixe, temporada do chocolate. E em tempos de problemas econômicos, muitos comerciantes apostaram que essa seria a Páscoa da crise. Apostaram errado. As vendas aumentaram em média 5% em relação ao ano passado, quando a economia estava, como se diz, bombando. Quem achou que ia vender pouco, encomendou menos chocolate. Essa loja teve que pedir reforço. Aqui, caminhões lotados de ovos desembarcaram de hora em hora. Nós já vendemos 15% acima do previsto. E não é para menos. Muita gente saiu carregada. Mamma mia, mas tem ovo para todo mundo aqui? Para a família inteira, para as crianças todas. Quantos ovos tem aqui dentro? 24. 24? 24. 12 cada caixa, né? A família é grande, então? A família, a avó tem muito neto. É ovo para todo mundo? Um para cada, né? Nesta outra loja, prateleiras quase vazias. Esse ano eu errei bastante. Estava esperando a Páscoa da crise. Resultado, correria na linha de produção. Chegou a trabalhar de madrugada? Sim, até as 3 da manhã e voltando às 8 com a Taquim. Mais vendas, mais trabalho, bom para todo mundo. A crise para o chocolate não existe. Quem agradece é Ashley. Ela mal pode esperar. E lá vem ele. Que ovão que você ganhou, hein? Vai comer inteirinho? Hoje, amanhã ou domingo? Hoje. Daqui a pouco, as celebrações da Sexta-feira da Paixão. O Papa preside a Via Sacra em Roma. Em Jerusalém, fiéis se emocionam ao relembrar os últimos momentos de Jesus. Sou eu que começo ou é você que começa? O que será que suas crises sempre acontecem nas finais do Campeonato Brasileiro? Pô, falha! Também te amo, Gustavo. Para mudar, é preciso dar o primeiro passo. Lília Cabral, em Divã. Preciso saber se eu sou uma pessoa desejável. Repica, Renê, repica! Será que minha amiga enlouqueceu? Essa aí é ônibus, H-M-I, ônibus. Vamos ser com ela em geral? É, vamos! Divã, dia 17 de abril, no ensinamento. Estou na rua! Fizemos a maior negociação em eletro com mais de um milhão de produtos. Leve tudo pra família, tenta bucanas. Refrigeradores frost free a partir de R$ 1.099. Computadores a partir de R$ 899. E LCDs a partir de R$ 599. Em até 10 vezes sem juros. TVs de R$ 29 a partir de R$ 499. Micro-ondas a partir de R$ 199. E celulares a partir de R$ 89. Em até 10 sem juros. Mais de um milhão de produtos pra você levar tudo pra família. Aproveite! Caminho das Índias. Indira acredita que foi traída por Opash. E ele decide contar a verdade pra ela. Eu menti. O filho não é meu. É de Raje. Nesta sexta, Caminho das Índias. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete. Caras e Bocas. Floresta tá em mim. Não sei. Na retomada da construção da BR-163, que corta boa parte do Amazônia, o governo quer evitar os erros do passado. Na quinta reportagem da série que o Jornal Nacional exibe esta semana, Júlio Mosquera e Laércio Domingues mostram os desafios que o projeto enfrenta. Depois de 33 anos, o Exército volta com a missão de concluir a BR-163. E os militares foram buscar a experiência de quem participou da primeira etapa da rodovia. Eu esperava que esse asfalto tinha saído até na época que nós fizemos a BR, já era pra estar asfaltado. Já era pra estar asfaltado. Já era pra estar asfaltado, porque deixamos tudo no jeito quase só pra asfaltar, né? Mas o asfalto só chegou a pouco mais de 700 dos quase 1.800 quilômetros da rodovia. Essa obra, pois, já significa muita coisa. E retornar ela é o momento histórico que a gente está vivenciando. Três décadas depois, o manual de construção para a Amazônia é outro. As árvores devem ser preservadas. A área aberta para o trânsito dos caminhões terá de ser reflorestada. Outra preocupação de hoje, nesses novos tempos de meio ambiente, é criar condições para que os animais possam atravessar a rodovia sem correr risco de morte. Para isso, vão ser construídos corredores por baixo da rodovia. Para evitar cenas como essas, que vimos muitas vezes ao longo da viagem de 20 dias pela BR-163. E eles vão ter espécies de passarelas calçadas nas laterais, em média de 60 centímetros, para estar auxiliando nessa travessia dos animais de um lado ao outro da estrada, para se evitar atropelamentos. O desafio vai muito além de proteger a travessia de animais. O mais difícil será conter a voracidade do homem. O apetite dos desmatadores foi sentido assim que o Ministério do Meio Ambiente deu o sinal verde para o asfalto. Desde a licença prévia da BR-163, em 2005, até hoje, triplicou o desmatamento da região. E isso antes do asfalto. O ministro admite que faltou fiscalização. E sabe que o asfalto vai atrair mais gente. A previsão é de que a população na área de influência da BR-163, que inclui seis municípios do Amazonas, 28 do Pará e 37 de Mato Grosso, cresça dos atuais 2 milhões e 100 mil para 2 milhões e 900 mil pessoas até 2015. E como enfrentar esse crescimento na área da floresta amazônica? A única possibilidade de defender o bioma Amazônia é instalar a legalidade ambiental com planejamento. O que pode fazer, como e onde. Há dois anos, a lei determina que quase metade da região não pode ser modificada. São unidades de conservação, terras indígenas e áreas do Ministério da Defesa. Terras hoje ocupadas pela agricultura e pecuária devem ser regularizadas, sem expansão. Não faz nenhum sentido para a pecuária se derrubar um hectare a mais. E para a área de produção de grãos, nós não precisamos avançar o bioma Amazônico. Ao contrário, ele nem é adequado. O equilíbrio da Amazônia depende também da colaboração dos empresários, que devem dizer não para quem produz carne e madeira ilegal. Pessoas que saibam valorizar esforços, como o das mulheres da Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. Há 10 anos, elas transformam o látex extraído das seringueiras em bolsas. A gente vende para os turistas que vêm visitar a fábrica. A gente vende também para São Paulo, já foi para o Rio, para vários lugares. Já foi para a Inglaterra, para a França. Na Flona Tapajós estão 8 mil pessoas, que buscam viver da floresta sem destruí-la. A Flona é uma referência na região, tanto dos trabalhos comunitários, como das ações de controle e fiscalização. Mas na Floresta Nacional do Jamanxim, criada pelo governo há 3 anos, só há dois funcionários para tomar conta de 1 milhão e 300 mil hectares, área equivalente a metade do estado de Alagoas. A falta de apoio também compromete dezenas de assentamentos. O grande problema que existe hoje são famílias que foram simplesmente jogadas em cima da terra e criaram grandes problemas ambientais, sociais. No trecho de 113 quilômetros em que a Transamazônica coincide com a BR-163, a natureza foi devastada. Pequenas comunidades estão em processo de extinção por falta de assistência. Quem ficou, sofre até com as lembranças. Mais ruim nós já passamos viajando dentro de lama com um saco de farinha na cabeça, meio saco para botar lá na estrada, de 10 do saco. Nós juntávamos para botar 12 sacos de um, 12 de outro na cabeça. Cansava que descia para cá, cansava que subia para cá, até botar lá fora. A fábrica de farinha foi doada pelo governo do Pará em 1994. Mas os colonos só tiveram dinheiro para trazê-la para cá e fazê-la funcionar em novembro de 2008, 14 anos depois. Padre Arno, uma referência para os colonos da Transamazônica, acompanhou de perto essa longa espera. Ele se anima com a promessa do asfalto para a BR-163. O próprio representante do IBAMA em Sinop, Mato Grosso, alerta. O Estado precisa estar presente. Que a sustentabilidade seja uma opção concreta e real para as pessoas. Que não seja só a degradação da floresta através da pecuária e da soja. E isso sem a presença do Estado, sem a fiscalização, é muito difícil? Impossível. Não é difícil. É impossível. Amanhã você vai conhecer os bastidores da viagem dos nossos repórteres. Situações surpreendentes como a de uma mulher que cuida de cavernas e a de uma festa gaúcha dentro da Amazônia. Na internet, o portal Globo Amazônia tem outras informações sobre a região e a página do Jornal Nacional apresenta os bastidores da produção dessas reportagens. 30 mil romeiros passaram pelo Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo nesta sexta-feira da Paixão. Ainda era madrugada é quando os fiéis saíram em procissão rumo ao topo do Morro do Cruzeiro. Depois, a Paixão de Cristo foi encenada no altar da Basílica. Em Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, a encenação da Paixão de Cristo foi no maior teatro ao ar livre do mundo. 500 figurantes e atores se dividiram por nove palcos. 12 mil pessoas acompanharam a Via Sacra. Em Salvador, foi encenada a caminhada de Cristo ao Calvário. No começo da noite, centenas de fiéis seguiram o cortejo na procissão do Senhor Morto. O Papa Bento XVI presidiu a procissão da Via Cruzes em Roma. A cerimônia começa no anfiteatro do Coliseu e termina na Colina do Palatino. As 14 estações lembram o sofrimento de Jesus. Em Jerusalém, católicos de vários países participaram de uma procissão que é realizada há 17 séculos. Verá na reportagem do correspondente no Oriente Médio, Ari Peixoto. Pelo menos 15 mil católicos se espremeram pelas ruas estreitas da cidade velha em Jerusalém para manter acesa uma velha tradição, a procissão pela Via Dolorosa ou Via Sacra. Hoje, os peregrinos católicos fazem a mesma Via Sacra estabelecida no século IV, mas para muitos deles, mais importante do que saber a exata localização das estações é estar aqui, perto de onde tudo aconteceu. Desde criança, em todo o tempo, nós ouvimos falar, escutamos falar de Jerusalém, da Terra Santa, a Via Sacra, e isso é uma das coisas mais importantes para os peregrinos. A procissão percorre apenas 500 metros, mas a multidão demora mais de uma hora para chegar à Igreja do Santo Sepulcro, onde, segundo a Bíblia, Jesus morreu, foi enterrado e ressuscitou. Os fiéis acenderam velas e beijaram o mármore, onde o corpo de Cristo foi colocado depois da crucificação. O grupo de brasileiros estava feliz e emocionado. Aos 79 anos, Dona Terezinha diz que não se arrepende de ter esperado tanto para vir à Terra Santa. Valeu a pena esperar? Valeu muito, e como valeu? Era o meu sonho que eu estou terminando de realizar. Ao lado dela, a amiga Marta, de 80 anos, também não aparentava nenhum cansaço. Foi a maior bênção que Deus me deu, poder estar nesse momento aqui, com toda a força, coragem, amor. Veja seguir uma multidão, sobe as ladeiras históricas de Sabará, Minas Gerais, para pagar penitências. E o São Paulo garante uma vaga nas oitavas de final da Taça Libertadores. Prepare-se para a bomba do dia, Casas Bahia. Guarda-roupa e visa seis portas com sapateira de R$ 799,00 por R$ 599,00 à vista. Aproveite, só R$ 599,00 neste guarda-roupa que ainda vem com peças reguláveis e gavetas com corrediças metálicas. Ninguém vende mais barato. Também tem conjunto estofado Monte Carlo e chenile de alto padrão de R$ 999,00 por R$ 899,00 à vista. O preço está lá embaixo e você ainda ganha uma poltrona. Não dá para perder. A poltrona sai totalmente de graça para você. Sábado é bomba nas Casas Bahia. Esse é o trecho sul do Rodoanel, a maior obra fiária do Brasil. Além de desafogar o trânsito em São Paulo, ele também gera empregos. R$ 30.000,00 para ser mais exato. Todos nós, brasileiros, que passam aqui nessa rodovia, falam, poxa, eu estudei fazer isso aqui, é um orgulho para a gente, né? O Rodoanel é uma obra do governo de São Paulo que traz qualidade de vida tanto para quem passa por ele, como para quem ajudou a construir. Isso sempre foi meu sonho, eu não tenho uma profissão. Agora é realizar o sonho e terminar a obra. Por onde você passará em breve, passou essa gente toda, de todo o Brasil. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Sou eu que começo ou é você que começa? O que será que suas crises sempre acontecem nas finais do Campeonato Brasileiro? Bracalha! Eu também te amo, Gustavo. Para mudar, é preciso dar o primeiro passo. Lília Cabral, em Divã. Preciso saber se eu sou uma pessoa desejável. Repica, me repica! Será que minha amiga enlouqueceu? Isso aí é homem, minha filha. H-O-M-I, homem. Vamos ser com ela geral? É, vamos! Divã, dia 17 de abril, nos cinemas. Estou na frente! Neste domingo, tem muita emoção na tela da Globo. Corinthians e São Paulo, um grande clássico, marcando as semifinais do Paulistão 2009. Há quase 10 anos a gente não tem uma semifinal tão emocionante. Corinthians e São Paulo, ao vivo, direto do Pacaembu. Neste domingo, 4 da tarde. Olha aí, minha gente, alegria do futebol no campo e página que mancada. Futebol 2009. Na Semana Santa, como manda a tradição religiosa, os sinos devem ficar em silêncio. É o som da matraca que anuncia a procissão. E na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais, ela soou logo nas primeiras horas de hoje. O som da matraca desperta a cidade no meio da madrugada. Logo, eles surgem na escuridão e as ruas ganham a luz de velas. A caminhada dele foi triste. A gente tem que fazer essa penitência, né? O cortejo atravessa a ponte, cruza o trilho do trem. A multidão em prece ilumina as ladeiras da cidade histórica. Desde 1850. Nessa procissão, a intenção é a penitência e o destino o ponto mais alto da cidade. Ao seguir a tradição Morro Acima, os fiéis lembram o sacrifício de Jesus, a caminho da crucificação. A cruz levada à frente simboliza o Calvário de Cristo, imagem só de Nossa Senhora das Dores, mãe que acompanhou o martírio de Jesus. E é pelo filho que Elcia faz a penitência. Essa procissão é muito milagrosa, né? E a minha atenção é alcançar a graça de ele, que às vezes é normal de novo. Jejum e pés descalços também para agradecer. Eu estava andando com a minha cabeça meio perturbada, meio doente. E eu fiz a promessa e eu consegui. Graças a Deus eu estou bom agora. Aí eu falei, vou trazer o neném e o cachorro comigo. Vou subir empurrando a tela em cima, vou depagar a promessa. 14 paradas, havia cruzes, 3 quilômetros de subida e ninguém desiste. Nem aos 70 anos. O que eu continuo a subir? A fé. A procissão só termina ao amanhecer, no alto do Morro da Cruz. Meu neném pegou no sono, mas estou aqui em cima, graças a Deus. Com a proteção de Deus e Nossa Senhora eu consegui. Muito feliz, graças a Deus. Agora o futebol. O São Paulo venceu o defensor do Uruguai ontem à noite e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. No Morumbi, foi o defensor que saiu na frente. De Souza cobrou a falta e Rogério Semi falhou. O São Paulo empatou com o gol impedido de Borges. Depois, com a contribuição do adversário, Borges marcou o gol da virada. São Paulo 2, defensor 1. O Globo Repórter de hoje faz uma viagem ao reino encantado das águas africanas. O continente onde o mar abriga espécies fascinantes e os rios e lagos parecem oceanos. O incrível Pantanal africano. Mais de um milhão de flamingos juntos nos lagos de água ácida, onde nenhum outro bicho consegue entrar. O peixe que guarda os filhotes dentro da boca e um outro capaz de sair da água e subir numa árvore. Elefantes na praia e macacos buscando alimento nas águas do mar. Lutas de vida e morte. O búfalo sedento e o crocodilo faminto. Qual deles será o mais forte? A guerra dos hipopótamos. As focas que comem gansos. E o ataque surpresa do grande tubarão branco. A maior cortina de água do mundo. E os golfinhos surfistas. Hoje, no Globo Repórter. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de festival de sucessos. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.